Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay e está começando mais um vídeo. Galera, estamos aí com a continuação de Daisy Gorn. Se você está chegando agora, já arrasta um like, já se inscreve se você não for inscrito e deixa o seu comentário e a sua curtida aí, beleza galera? Estamos aí com o nosso jovem Deacon, vamos dizer assim, todo sujo de neve e vamos dar continuidade aí, beleza? Então, chega de enrolação, vamos para o vídeo. Beleza, vamos... É, a gente tem que ir lá naquela missão ali... Ah, tá cara, deixa eu ir ali na frente primeiro. Eu matei alguns frenéticos aqui... Isso, foi alguns caras aqui também. Opa! Ó, tem alguma coisa aqui para frente. Opa, essa paradinha aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Quero o airbag também. Será que ele me viu? Não, viu não. Tem alguma coisa aqui... Acho que é aqui dentro aqui. É... E é isso aí, cara. É... Fizemos algumas missões bem... Cabulosas. Ah, aí ó. Quem diria. Memorial Arquitetônico. Beleza, era só isso aqui mesmo. Vamos logo lá na nossa missão. Pegar nossa moto e vamos para a nossa missão. Enfrentamos algumas hordas, né? E agora nós estamos mais tranquilos. Vamos voltar. Voltar e vamos ver o que... O que que nos espera ali na frente? Já foi. Eita! Que susto, mano. Que susto, cara. Vamos sair fora logo. E aí é bom que a gente já... Faz essa missão aqui mais rápido. Eita! Tem que cortar caminho aqui, cara. Eita! Eita! Não já foi. E esses aqui, eles correm... Mais que a moto. Esses lobos aqui. Eles correm mais que a moto. Mais que a moto. Isso, para a paz. Não consigo entender isso, não. Ah, tem um negócio aqui, ó. Eu acho que eu vou parar aqui, cara. É aqui para cima. Deixa eu ver se é aqui para cima mesmo. É aqui para cima. Deixa eu dar uma olhada. Ou é... É aqui mesmo, cara? Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu vou logo lá de moto. Eu vou de moto. Mas eu creio que é ali. É ali perto mesmo. É o... O negócio da Nero ali. Como que a gente já passa lá? Ou já estamos aqui perto mesmo? A gente já vai lá. Eita! Uai, cara. Não era ali em cima, cara. Vamos lá de novo. Ah, de novo, velho. Beleza. É bom que a gente já pega eles e já leva lá para os acampamentos. E outro? Tchau. Toma. Tem outro? Não. Tá bom. Pelo menos esses lobos aí, eles já... Dão mais... Dão alguma coisa, né? E temos que pegar a sucata também, cara. Tinha até esquecido disso. Sucatas. Sucatas. Tá. Cadê o outro? Não, não. É esse. É esse aqui. Sucatas. Beleza. Nossa, a moto foi derrubada, velho. Tá, eu quero ir naquele negócio danero, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui onde que tá. Ficou lá pra trás. Ó, tem uma planta aqui. Tem uma plantinha aqui, que essa planta aqui eu quero. Cadê, cadê, cadê? Vai, aqui, hein? Vamos no negócio danero ali. Cadê? Beleza. Tá lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo marcar no mapa. Aqui, ó. Não sei se a gente já fez aquela... 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 Aquilo dali, mas a gente vai lá. Rapidinho, chega mesmo. Tá perto. Opa! Uai! Achei que eu tava com a outra. Beleza. Preciso olhar mais de perto. O que temos aqui? Tá aqui perto. Olha você aí. O outro, acho que eu não acertei. Tchau. Uai, era dois aqui, uai. Cadê o outro? Só apareciam um. Essa... Essa... Daí, ela chama os outros frenéticos. Então, passa logo o Serol nela, antes que ela... Cadê? Tem outra aqui. Beleza. O que temos aqui? Não, já tá aqui, fi. Ah, tem outra ali, ó. Na frente. Cadê? Aqui, ó. Isso aí. Ó, parece que vai chover. Vamos ver se esses carros têm alguma coisa. O que é isso? Facão. Vamos logo lá naquele negócio da Nero ali. Não sei se eu já fiz. Não sei se eu já fiz. Ah, vamos lá. Vamos dar uma olhada e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ali. Será que a gente... Ih, velho. Como que a gente vai atravessar lá? Ah, cara. Atravessar ali é muito difícil, cara. É do outro lado ainda. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Ah, é por trás, ó. Esse que é o osso. Vamos logo na nossa... Nossa missão logo. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Vai. Esse aqui não é... Esse aqui não é... Esse machado aqui não é o normal, não, fi. Deixa eu recarregar logo aqui Que eu preciso Vamos logo para a nossa missão lá Porque senão a gente vai ficar batendo Perna aqui sem objetivo Vamos logo lá Aí, beleza A moto está correndo bem Mas agora Ah, meu Deus do céu Ele não vai levantar não Sai, maluco Sai Que parada é essa Oh, gasosa É bom ter parado aqui Tá bom Que parada é essa Mais coisa aqui, será? Coisa ali atrás Cadê? Vai Beleza Vamos sair fora Se bem que dava para a gente Para a gente fazer a viagem rápida, né? Vou pegar essas plantas aqui, cara Sei que a gente precisa Principalmente essa Principalmente essa Vou cortar um caminho aqui Eita Quase com o carro dentro da lama agora Ah, velho Que mentira, mano Bora, filho Dá para ir É o Deacon É o Deacon 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 Você enviou o Manny Para buscar mantimentos Eu sou corteiro no acampamento Cada um faz o que bem tem Foca no trabalho Para ganhar comida Encontre Manny Tem que sair assim mesmo Encontrar o Manny assim mesmo Vamos lá Encontre Manny Vamos lá Caraca Chuvendo pra cacete Chuvendo pra caramba Aqui, velho Não deu para colocar gasolina Só para Estamos chegando já Está bem Opa Por aqui Tomara que seja Alguma coisa Uma É Sucata, velho Sucata sempre é bom Pregos Vamos ver se tem sucata Por aqui Opa Analisar onde eu fui O Manny Onde o Manny foi Vixe Vixe O que é isso, maluco Viu os frenéticos aqui Doidão aqui Cabeça para baixo Credo Sempre tem um que Sempre tem um que Quer me pegar Ai, bicho feio Sempre tem um, mano Que quer Quer vir para cima Que dá susto Vamos dar uma olhada Ah, tá Aqui na frente Eita Ixi Olha o que é frenético Ali, velho Pois é Pega logo Que tem Que eu tenho direito Aqui lá para cima, tem um cara lá minha, não sei não, vamos andar, eu sei que tem um cara está com um, como é que o nome, está com um Snipe de longe Talvez não, não galera, vem por aqui Tá, e agora, aqui ó, eita Olha ele lá Vou pegar esse frenético aqui, senão ele vai me atrapalhar, mano Olha o Manny, o Manny está ali no meio Eliminha os inimigos próximos para regastar o refém Tá, esse aí já foi Eliminar os reféns primeiro, né, então, ou eliminar os caras primeiro para salvar os reféns, então Tá, mas onde eu desço? A escada aqui, ó Esse aqui já era Pelo ouvido, velho Pelo ouvido, velho Tchau Isso também já era Acho que só falta um Droga Eles caíram, eles caíram Caralho, ninguém quer, ninguém quer Vixe... Vixe... Beleza... Vixe... 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 Ah tá... O Manny era o cara do... O cara da moto... O cara da moto... Nossa... Eu quero que você recuhe... Bem devagar... Sem fazer barulho... Sai bicho feio... Sai bicho feio... Ah velho... Que mentira velho... Esquivei do bicho velho... Usar logo um... Coctel de saúde aqui... Olha isso aqui... Vai... Vai... Ah não diga... Bora... Eu passei muito tempo no... Nunca vi uma coisa dessas antes... Beleza... Tudo limpinho... Não precisa pegar o meu bem por conta disso. Será que eu tenho que ficar perto do cara, velho? Será que ele não vai vir, velho? Caraca, que bicho chato, velho. O automático está escondido. Acho que é isso mesmo. Cadê ele? Bora, meu filho. Caraca, está bugando demais, velho. Então, o que aconteceu? Bora. O que você estava fazendo aqui? Sei lá. Fazia meses que eu não saía em missão. Eu pensei que não estava, sei lá, fazendo a minha parte, saca? Um monte de babacas armados por aí, mas poucos sabem consertar as paradas que eles usam para rodar. É, pois é. Foi o que o Conte disse. Pois é. Uma vez na vida eu concordo com aquele puto. Então, o que acha? Por que precisa ser assim? Assim? Todo mundo por aí tentando matar todo o resto. Manny, você sabe quanta gente estava trancada na cadeia antes dessa merda toda rolar? Tipo aqui, nos Estados Unidos. Não faço ideia. Dois milhões e meio. Se contar o que estavam em condicional e semiaberto, dá quase sete milhões. Então, uma pessoa em 35 era alguém que estava cargando com as leis. E esses são só os que foram feitos. Caralho. Então a pergunta não é, por que agora é assim? A pergunta é, por que não era assim antes? Consegue voltar daqui? Sim, sim. A Edith. Te devo uma cara. Eu teria morrido se você não... Manny. Foca no trabalho. Foca no trabalho. Para ganhar comida. Eu queria um pneu desse aí, velho. Só esses caras que tem uma moto com um pneuzão e eu não. Minha moto ainda está com um pneu velho. Pneu... velho. Tá, vamos procurar um... Tá, vá até a serraria. Vixe! Vou deixar uns para você. Vixe, cara. Essa serraria aí... Essa serraria aí, meu parceiro. Será que esse carro aqui tem sucata? Tem. Essa serraria aí... Acertar logo ela. Vamos ver o que dá para fazer, ok? Podia salvar logo, né? Espera aí. Vinte por cento de gasolina. Ah, não vai dar tempo para a gente chegar lá, não. A gente vai ter que passar por outro lugar aqui por perto. Deixa eu ver se tem aqui no mapa algum lugar por perto. Tá. Nós estamos... Aqui. Ah... Beleza. Beleza. Não está conseguindo marcar. Mas beleza. Está por aqui no perto. Aqui, ó. Ah... Só consigo marcar do lado. Mas beleza. Beleza. Aí, é aqui, ó. Que eu viro aqui. Agora sim. Aqui deve ter gasolina. Por aqui por perto. Ah... O posto aqui é isso. É isso que eu queria. Ah... Preciso de combustível. Sai. Vamos estar logo na moto. Coloca. Coloca uma gasosa. Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver. Eu acho que eu vou... Coletar uma sucata agora rapidinho. Só para... Só para... Consertar o... Ah, ela me viu. Vinte por cento. Está crítico. Quando o Manny voltar. Aí, beleza. Agora dá para consertar o... O... A arma branca. Aí. Aí. Agora sim. Beleza. Não está cem por cento não, mas... Beleza, irmão. Oxi. Toma. Caraca. Não é que eu vi ele que ia matar ele. Ele já veio para cima. Beleza, irmão. Estou morrendo aqui. Onde é que você vai arranjar o Criossuto? É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza. É. Estou indo para a Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter Criossuto o suficiente para a gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande para caralho. Aí, é. Isso. Eu... Acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Jake, a gente vai trazer ela de volta. Caralho, tem que ir. Não, não. Eu não... Olha, eu dou conta disso. Fica preparado. Eu vou te chamar quando estiver tudo limpo para trazer o caminhão. Desligo. Tá, vou coletar tudo que eu tenho para coletar aqui. Opa. Pega, pega, pega. Eu vou ter que ir lá agora, fi. Na, na... Beleza. Vamos pegar a moto e vamos logo lá. Vamos logo lá. Vamos pegar uma sucata aqui. Preciso de sucata para estar consertando a arma branca, né? Aqui, ó. Conserta logo ela. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos aí, bora. Será que a gente vai enfrentar aquela horda agora, velho? Lá na... Na fábrica? Rapaz, os bichos correm mais que a moto, velho. Que doideira. Vamos pegar. Ixi. Fácil? Só preciso ter certeza que peguei o suficiente. Armadilhas, munição, molotovs e o que mais dá para carregar. Beleza. Vamos... Carregar... Deixar no talo, mano. Deixar no talo. Deixar tudo zero bala que agora o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar, filho. Munição, sim. Agora... Bombas. Essas paradas aí agora deu ruim. Caraca, daqui dá para ouvir, velho. Chegamos finalmente. Ixi, está cheio já. Será que a gente vai enfrentar ela agora? Provavelmente sim, né? Está 100% já. Ali, ó. Vou ter que fazer o seguinte, cara. Não. Cara, eu vou ter que achar um lugar para colocar isso aqui. Eu vou ter que achar um lugar para colocar isso aqui. Eu vou ter que achar um lugar para colocar isso aqui. Vou colocar uma aqui. Bomba de proximidade. Ah, deu para fazer mais. Vou colocar uma aqui. Uma aqui. Vou colocar outra. Vou colocar outra. Aqui. Cara, eu vou ter que encher de... Vou ter que colocar outra aqui. E essas distrações aqui, granada, eu vou ter que... E o pior é que está de noite, maluco. Não tem como subir, né? Vixe, eles não podem me ver, velho. Pior que não estou... Não estou conseguindo ir para um lugar mais alto, velho. Não estou conseguindo ir para um lugar mais alto. Queria achar um lugar mais alto. Aqui. Aqui dá para subir. Ah, eu não consigo subir aqui. Aqui. Aqui é possível. Caraca, maluco. Olha aquilo, velho. Cara, eu vou ter que dar um jeito agora. Olha isso, mano. Cê é louco. Segura! Os bichos endoidaram, mano. Os bichos endoidaram, mano. Os bichos endoidaram. Vou ter que escolher agora uma... Uma... Uma negócio aqui, porque eu vou precisar, mano. Inspire fundo. O último surdo de Nenane, quando estiver com pouca energia. Vou colocar isso aqui. É... É... Agora que são elas. Cadê? Vai vir por aqui, né? Os dois lados? Vamos. Não. Não, eu pulei sem querer, mano. Não. Eu pulei sem querer, mano. Ai, eu pulei sem querer, velho. Pulei sem querer, velho. Não, não, não. Vou usar logo um coquetel de saúde e um coquetel de energia. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou, depois eu vou lá. Deixa eu passar por aqui primeiro. Olha, pode ter passado por aqui também. Tá, vamos catar tudo que a gente tem direito aqui. E eu sei que tem bastante coisa aqui, filho. Nossa. Vou passar logo um curativo aqui. Vou dar logo uns 5. Rapaz, vai ter mais? Ah, tá. Caraca, as balinhas também foram todas. Nossa. O que é isso? Tá, vamos entrar aqui, pegar algumas coisas, copo, recarregar logo isso aqui, cheio de munição, ó, e essa aqui, boa precisão, pois se capacidade de munição e dano elevado esse rifle tem de tudo, ah, então bora nela, né, esse rifle, vamos ver como que é ela, rapaz, ela é top, hein, ela é top, do jeito que ela é top. Essa aqui já foi, essa aqui eu nem usei. Essa aqui tem bala com força. Tá, beleza, opo, ah, bicho feio, deve estar lá em cima ele. O que é isso? Eita, poxa, do nada, acho que, acho que bugou, velho, do nada eles apareciam ali? Acho que eles bugaram. Tá, não tem nada aqui. Pega logo tudo que a gente tem direito aqui, filho. Que barulho é isso? Que barulho é isso? De água? É... Barulho de água... A gente pegou tudo? Parece que sim. Não joguei nem uma granada naqueles bichos, velho. Na hora que eu vi aquele monte vindo pra cima e falei o quê? Isso é louco. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer molotov. Bom, bomba de proximidade, essa aqui é uma boa, velho, na hora não tinha nenhuma. Caramba. Caramba. Ó, o trapo ali. Pode até o local, beleza, daqui a pouco a gente vai lá. Pegamos bastante coisa aqui. Eu tenho energia pra ganhar. Deixa ligado essa bosta aqui, ó. Tem que deixar ligado, mesmo se deixar a porta aberta... Beleza. Cadê eles? Tem mais coisas? Não, não tem nada. Mais um trapo. Tá, vamos logo sair fora, logo pra... Nosso destino. Que parada é essa? Ai, que susto! Nossa! Que susto, velho. Acho que aqui na fábrica não vai ter muita coisa, não. Não era pra ter, né? Só que eu vi algumas... Eu vi algumas coisas aqui que dava pra pegar, mas... Mais um pouquinho. Não, não. Era pra ter feito isso. Mas tá, beleza. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Preciso daquela planta, velho. Fazer... Fazer... Mais um coquetel de energia. Ó. Garrafas. Ó. Parece que tem bastante coisa ali, ó. Era pra ter fechado aqui. Era pra ter fechado aqui. Era pra ter fechado aqui. Eu não fechei. Porque é a primeira vez também a gente... Jogando a... A gente não sabe mais ou menos o que tem que fazer, né? A proximidade... Falta querosene, se eu não me engano. Opa. Bastante coisa aqui. Opa. Bastante coisa aqui. Três kits médicos. Deve ter mais coisa aqui pra cima, hein? Mas... Dá pra subir aqui também. Caraca, velho. Agora a gente encontra bastante coisa. Agora a gente encontra bastante coisa. Mas agora a gente sobe. Pensa direito. Vai na hora. Beleza. Pegamos bastante coisa, velho. Agora acho que eu vou... Vou ir lá. Vou ir lá na missão logo. Dá pra descer por aqui. Aquela hora sem querer eu cair, velho. Que doideira. Vamos logo lá na... Na motoca. Essa missão aqui que eu achei que era mais difícil já... Já foi. Então tá tranquilo. Vamos sair fora. Por cima, né? Por baixo. Aí. Agora sim. Estamos na reta. Eu acho que quase na reta final. Eita. Na reta final eu acho. Toma. Por aqui só tem vagabondos, assassinos e bandidos. Nossa, velho. Eu vou ter precisado de ajuda. Socorro! 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 Princesa, te ajudo! Você vai ficar bem. Você vai morrer aqui fora. Agora eu sei onde tem um acampamento seguro. O quê? Acampamento? Acampamento? Onde? Onde? Me mostra. Eu vou. Vou mandar ele pro... Iron Mike mesmo. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Ah cara. Valeu. Valeu, valeu. Eu já era. Puta que pariu. Eu já tava morto, tá ligado? Obrigado, cara. Eu não sei nem como agradecer. Obrigado. Diz pra eles que foi o Dicam. Eles sabem. Fica longe das estradas principais e não para. É aqui mesmo. O Iron Mike era aí, né? Pra ele tá correndo aí, né? Pra esse lado. Não sei o que que ele correu pro outro lado. Nada a ver. Parece que tudo tá pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui pro volante. Vamos dirigir até a porta da frente. Pular. E tchau, milícia. Ok. Tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Cruzão. Olha, Boozer. A gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros. Tentaria fazer uma loucura dessas. Só uma nossa. Isso. Vamos nessa então? Ou não? Pode apostar. Agora sim, hein A Rick, será? O Blizzard e eu temos que resolver umas paradas A notícia se espalhou Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick Olha, eu te disse Não dá pra fazer isso sozinho Isso é loucura Ninguém tá nessa por você É por causa dele Pelo Iron Mike Iron Mike Iron Mike Beleza, escutem aqui O plano é simples O Blizzard e eu vamos atacar o Portão Norte Explodir a porra toda Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul O que vocês vão fazer É seguir a Rick Beleza? Vamos nessa? Vocês não estão próprios? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte Não avancem antes Ok Beleza! Então vamos nessa Agora sim Estamos chegando na reta final Quero ver o que vai acontecer aí Qual vai ser o desfecho O que a gente vai arrumar aí agora? O que a gente vai arrumar aí agora? A galera ali vai estar junto A galera ali vai estar junto Aí ó Agora sim Agora sim Agora sim Vai Salva a tua patroa Salva a tua patroa Loser! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Que doideira! Ele se matou, será? Será? Acho que não Será? O Bozo não ia fazer isso não Ele não ia se matar assim não Caraca! Que doideira! Malu! Bozo! Bozo! Por que você não pulou? Bozo se matou, mano Você devia... Você devia ter pulado Caraca, mano Que loucura Bozo! Galera é o seguinte Esse episódio vai ficar por aqui Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito Deixe seu comentário, deixe seu curtido aí A gente vai continuar, só que vai ser em live Esse final, beleza? Não se esqueça mesmo De dar essa moral pra gente aí A gente vai trazer em live O próximo episódio, então fique ligado aí Beleza? Não se esqueça mesmo de estar Ativando o sininho aí Esse final tá insano demais Já deu pra ver, valeu, tchau e Fui